Inacreditável! Olha só! Olha! Olha! Que estranho! Que esquisito! Acendendo bem forte! O que é isso aí? Nossa! Alguém sabe explicar que fenômeno é esse? Olha só! Jesus! Será que nós estamos no fim do mundo? Olha só! Não explicaram isso! É! Fiz uma bolinha bem acesa! O que está acontecendo no nosso universo? Alguém me explica essa situação? Olha lá! Parece que ela está apagada! Vai acender! Oxi! Olha! Olha só! Olha lá! Olha só! Dá a impressão que é dois objetos redondos! Olha só! 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 Olha só!